Perseguição policial Liguei os fisca alerta, marquei o retrovisor Tirei os escapamentos, barulhos do motor A quebrada tá mil grãos, a volta tá da hora Tomei o parça, manguei os homens na manota Encostamos no campão, tá até no futebol Eu liguei o KL, beat, ele colou de rap e sol E no bailão nós tira onda, olha o ombro da tonada Diga até tá um tuim, um barulho da Z4 De cordãozinho de ouro, tá pesando uns quilates Joga meia na canela, tudo trajadão de Nike Então saca a MT, os coiseira passa mal Menorzinho dando tudo, na Avenida Marechal Pra o grau e pra o, passei chamando O grau de Baking com a bandida